Alô, Marilu! Título em inglês, Hello, Marilu! Alô, Marilu! Doce amor, não sei mais viver longe de ti. Alô, Marilu! Muitos sofri, mas agora para sempre eu e tu. Se alguém me perguntasse que somente um segundo eu pudesse algum dia fazer, Eu daria um segundo e seria neste mundo que eu, Marilu, no meu viver sim. Marilu! Doce amor, não sei mais viver longe de ti. Alô, Marilu! Muitos sofri, mas agora para sempre eu e tu. Se eu tivesse mil pequenas entre loiras e morenas e o direito de só eu escolher. Me respondia num segundo que seria neste mundo que eu, Marilu, no meu viver. Quero Marilu, no meu viver. Quero Marilu, no meu viver. Quero Marilu! Quero Marilu, no meu viver. Quero Marilu, no meu viver. Eu tivesse mil pequenas entre・ keeper e 생각을 durante Quero Marilu, no meu viver.